Foi um morador de rua quem denunciou onde estava Paulo Sérgio Evangelista, depois de ver uma foto. Foi a irmã dele que me mostrou a foto e eu fiquei impressionado. Fiquei uns três dias com ele, entendeu? Porque ele não queria muito aparecer, entendeu? Depois eu fui e peguei, depois fui e reconheci pela tatuagem que a mulher me falou, né? Paulo Sérgio, que é suspeito de matar a sobrinha Estela Evangelista de seis anos, não resistiu à prisão. O cara é frio, cara. Pô, que ele fez com o caçubrinha dele, o cara é frio. Eu fiquei indignado pela atitude dele, o cara é frio. A gente mesmo, a gente vai mentir para alguém mesmo, a gente demonstra. O cara não demonstrou nada. Eu fiquei indignado, falei, pô, não é possível ser aquele cara lá. O corpo da menina foi encontrado nesta quarta-feira no alto do Morro dos Prazeres. Uma perícia preliminar revelou que ela foi morta por estrangulamento. Em depoimento na delegacia de homicídios, Paulo Sérgio confessou o crime. Ele já cumpriu pena no complexo de Bangu e estava em liberdade condicional há pouco mais de um ano. Ainda durante a noite de ontem, a mãe de Estela, Luciana Evangelista, de 24 anos, chegou a DH. Ela veio pedir proteção à família, que teria sido ameaçada e expulsa da comunidade por traficantes. A mãe de Estela e o tio, suspeito do crime, passaram a noite aqui na delegacia de homicídios. Enquanto ele, que já tem a prisão temporária expedida pela justiça, aguarda a transferência para um presídio. Ela espera a inclusão no programa de proteção à vítima e deve deixar a cidade ainda hoje. O corpo de Estela vai ser enterrado daqui a pouco, às duas da tarde, no cemitério do Caju. O corpo de Estela e o cemitério do Caju.